Nesse vídeo aqui eu vou atrás de pegar o troféu de platina do Crash 1. Eu tive pouco contato com essa série aqui, pra ser sincero, mas o pouco que eu joguei eu curti pra caramba, cara. Obviamente que eu tô fazendo na Ancient Trilogy, e essa versão ainda possui o Crash 2 e o 3 pra gente jogar. Então se você curte os vídeos aqui do canal, e quer que eu faça os outros jogos também, é importantíssimo que vocês deixem o like aqui no vídeo. Na moral, mano, ajuda mesmo. Enfim, esse jogo aqui tem uma historinha, só que não é nada relevante pra eu meter um aviso de spoilers aqui. E não custa nada lembrar também que isso aqui não é um guia. É mais um resumo de como foi a minha jornada até a platina, que eu curto compartilhar com vocês. Beleza? Então bora lá. Bom, normalmente eu vou de troféu por troféu junto com vocês aqui. Só que acontece que eu já joguei esse jogo aqui no passado, e eu só acabei não platinando mesmo. E por conta disso, ao começar, Sauron já tinha todos esses troféuzinhos aqui. Que basicamente se resume a enfrentar todos os boss do jogo e fazer algumas coisas secundárias também. Como fazer um spin no inimigo e acertar outro, jogar uma vida fora spinando nela, achar um caminho de joia depois de ter uma gema, e fazer as fases bônus. Alguns aspectos desses troféus aí eu vou explicar mais pra frente. Enfim, juntando tudo isso, a gente começa o vídeo com 12 troféus. Mas mesmo com isso aí, o meu save antigo não tava disponível. Então eu precisei começar tudo de volta. E por conta disso, meu primeiro objetivo era simplesmente zerar o jogo de volta. Pra quem não conhece o jogo, ele é bem simplão, cara. Tu vai de fase em fase passando os obstáculos até chegar no final. Várias delas são bem tranquilas, mas tem outras que tu sofre um bocado. E com o tempo, veio o nosso primeiro troféuzinho. No holds barreds. Derrote 5 inimigos com o cocospin. Peguei já, pronto. Agora, pra quem conhece o jogo já tá ligado que além disso, eu tenho que pegar todas as caixas da fase. Pra assim a gente pegar uma gema. E cada uma das fases tem uma. Só que em diversas fases, isso aí só é possível tendo algumas gemas coloridas. Que você consegue pegar em algumas fases específicas. E a maioria delas tá pro final do jogo. Essas gemas coloridas em específico, tu precisa passar a fase inteira sem morrer enquanto tu pega todas as caixas, cara. Assim como nas gemas comuns. E logo na primeira fase que tem essa gema colorida aí, não foi nada fácil. Tem que pegar todas as caixas sem morrer. Tá, eu tenho que resetar então qualquer coisa. Já peguei o outro, foda-se. Tá, eu tenho que pegar todas as caixas. Era o que eu precisava, tô nem aí. Tô nem aí. Mesmo assim, tô nem aí. Ah, eu tô sem bagulho, véi. Ah, ufa, tá aqui o bagulho. E esse bicho, mano? Ah, tem caixa aqui, ó. Ah, não. Esquece. Não conta pelo que falaram, né? Mas não faz cagada. Não, bunda. Eu apertei. Ah, é verdade. Dá pra ajudar pra pular em cima. Ah, eu não dou. Mas é assim que eu vou morrer, tá ligado? Se eu for pelo mais fácil, eu vou morrer, véi. E aí? Espera aí. Foi mal, rapaziada. Ah, mas aí eu vou me chutar porque eu não estou esperando. O pulo, cara. O primeiro não deu pulo. 82 caixas aqui. Então vamos lá. Acharam? Acharam errado. Nossa, filho. Quantas paradas eu estou? Estão duas. É assim mesmo que eu fiz, né? Irmão, ele escorregou. Eu falei. Tinha outro. Tinha outro. É no segundo que você tem que esperar, véi. Porra! Então, rapaziada. Como é que rolou na última vez? Aquela ledzinha, eu acabei... Caindo. De novo aconteceu, véi. Meu Deus do céu, velho. Tô falando, cara. Eu deslizei sim. Caralho. Caralho. Então, a gente demorou tanto nessa fase que a gente vai pegar o troféu de 99 vidas agora, véi. Meu Deus do céu. On Cloud 99. Ganhei 99 vidas. Que tragédia, hein, véi? Para de virar pra lá, seu... Vamos de lolinha, então. Quer dizer... Não é a Lola. Por que que eu vim pegar essa porra? Não preciso... Irmão. A-L-E-L-U-I-A. A-L-E-L-U-I-A. Ressame da sorte. Sente. Valeu, mano. Tá doido, véi. Pô, na moral, cara. Eu mereço teu like, vai. Custa nada, pô. Tu ajuda muito o canal. Tô falando de sério, véi. E, aliás, só reiterando aqui. Se tu quiser ver a platina inteira, é só entrar no canal secundário, beleza? Tá tudo lá. Enfim. Tendo feito isso, em uma das fases seguintes, além de ter a fase bônus comum, tinha outra do Dr. Cortex. E fazendo ela, a gente pega outra coisinha. Toma. Aleluia. Oh. Ué? É o do Neocórtex agora? Neocórtex? N-Córtex? Não sei. Socorro. Peguei. Preciso pegar aquela vida ali? Irmão, eu tô indo. Porque vai que o Cortex tá ali, né? E aqui está... Toma. Dá pra meter o Cortex. Ontem numa jogada normal. Ah, boceta. Aí. Foi? Nossa, isso aqui é ridículo de fácil, velho. Nossa, eu achei que eu não tinha pego a chave, velho. Por que que tá o zero de dois? Vai contar só depois? É que tem que terminar a fase. Toma. Eu ia reiniciar de bobo, velho. Aí. Tô vendo, tá? Viu? Pegamos tudo. Só que eu peguei uma chave só. Não seriam duas? Eu não peguei a chave, cara. Peguei sim. Oh. Cortex Crazy Context. Tocou um teste, na verdade. Ganhei uma chave no Sunset Vista. Bom, como vocês realmente podem ver, eu tô pulando os bosses do jogo. Porque além de eu já ter pego o troféu deles, muitos deles são realmente muito fáceis, cara. Só em alguns que eu penei um pouquinho. Como é que bate ali? Acho que tem que dar porrada mesmo, né? Não. Ah, como que me pega, velho? Ah, bom. Assim tá mais justo, porra. Ih, ganhamos. Eu fui passando de fase em fase. Muitas delas famosas pela dificuldade. Mas tava bem tranquilinho mesmo, cara. Sabe de nada, né? Mas enfim. Indo fazendo isso aí, chegamos em outra fazezinha de coletar a chave do Dr. Cortex. Tem a Lola ainda, velho. Hum, entendi. Pera. Foi, foi. Foi. Easy for me. Pronto, será que foi tudo? Não. Aqui não é o final, caceta. Foi, sim. E... Acabou. Cortex Terrifying Trial. Aí, mais um troféu. Earn the key in the Jaws of Darkness. Que seria ganhar a chave na porra do Jaws of Darkness. Literalmente isso que eu falei. Opa. No more gems are better than none. Quer dizer, more gems are better than none. Ganhei 13 gemas. E como realmente nada mais foi tão complicado assim, pra finalizar o jogo lutamos com ele. Não dá pra... Não dá pra... Acho que o verde tem que fazer o esquema, né? Exatamente. Ah, mano. Eu apertei. Ó, eu apertei a buçanha do botão, velho. Oi. Ah, tá. Eu preciso dos dois. O cara é vesgo na hora que tem que... Oi. Pô, vai ser meio difícil, velho. Filho da puta. Mais um. Opa. Filho da puta. Ih. Tem a segunda fase, não lembro. Não. Ganhamos. Foi fácil. Morri só 50 vezes. Como sempre, a gente zerou o jogo. Mas tem uma renca de coisa pra fazer. Então, primeiro, eu começo indo atrás de todas as gemas coloridas. Então, esse é o último mapa das gemas. Vamos lá. Aí, eu tô esquecendo de alguma. Vai vendo. Não. Aí, aqui. Ah. Aí. Tá aqui a gema. Tem alguma coisa pra cá? Tem não. Então, pegamos. Agora, com todas elas, realmente dá pra pegar todas as caixas de qualquer fase. O que, pra ser bem sincero, foi bem tranquilo de fazer. Já que não existia nenhum limite de tempo. Podia morrer à vontade e tal. Demora um pouquinho só. Feed me. Ganhou um troféu, ó. Aleatório, hein. Die. Ou seja, morra pra essa planta aí. Que merda. Foi. Aleluia. E aqui, vamos ganhar um troféu de pegar todas as gemas, então. No final. Tá aí. The Ultimate Gem Path. Ganhei 26 gemas. Beleza. Pegando todas elas, eu poderia finalmente partir pros Time Trials. Só que, como eu tinha a DLC disponível, eu resolvi fazer ela primeiro. Que na minha cabeça ia ser rapidão, né? Uma fase só. Então, atrás de todas as caixas. Mas que desgraçado, cara. Filho da puta. Tá, porra. Ah. Ah, se confunde, véi. Pô, que checkpoint maldito também. É longe pra caralho. É esse troféuzinho aqui, mas é difícil, véi. Realmente. De novo, cara. De novo, velho. De novo. Vai fazer em 4 minutos. Filho da puta, cara. Ali nos últimos passarinhos, fodeu, véi. Pô, errei o segundo já, véi. Caralho, cara. Nem podendo com aquele... Eu pisei no cara, velho. Porra. Ah, bandido. Eu pisei no cara, eu pisei no ar. Adianta alguma coisa? Dá pro lado ali de cima, hein? Otário. Peraí, peraí. Meu Deus. Alcança, tá. Nossa, que susto, véi. Foi. Pegou um troféuzinho. Tá lá o troféu. Esse aqui foi de pegar a gema, no caso, na DLC. Foi complicadíssima essa fase, cara. Tá doido. E na real que só fiorou, porque eu comecei a fazer os time trials por essa fase mesmo. Vamos fazer a primeira relíquia nela. Eu tô falando. Quatro minutos e meio, né? É que na real que eu tenho que ter ele. Vai. Eu tenho que ter ele pra garantir também, né? Outras partes do jogo. Devia ter ido, véi. Devia ter ido direto ali também. Tava pra dar 11 vezes... Não, 13. Tamo junto, meu. Ai, 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 ai. Mas assim, tem que pegar o de platina, né? Não vamos pegar o de ouro, não. Que porra é essa? Que que é aquilo aí? Congela o tempo. Ahn. Aí é bom, hein? Aí é ruim, hein? Isso vai ser difícil pra caralho, véi. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. Um bora caralho seria muito bom aqui, véi. Um bora caralho seria muito bom. Eu tô com pouco tempo. Aqui, ó. Aqui é que eu me fudi a primeira vez. Oi? Uh! Aqui, fodeu. Meu Deus. Consegui, porra. Vai se fuder, caralho. Porra. É essa, né? Ouro. Que isso? É esse aí, né? Ouro. Certo, 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 certo. Cadê o... Peraí. Cadê o troféu? An Ancient Antiquity. Finalmente, véi. Caralho, véi. Do hard time. Entendi agora o que que é isso. Realmente foi difícil, mano. Mas deu. Eu acho que foi o time trial mais difícil desse jogo. Provavelmente, véi. Bom, tirando esse inferno de lado, eu voltei pras salas principais pra fazer os time trials. Já que é a única coisa que falta. Pros troféus, eu só preciso chegar no nível de ouro da relíquia. E o que determina isso é o tempo que você completa a fase. Só que o jogo não dá colher de chá, cara. Quer ver, cara? 50 segundos. 48. Meu Deus, cara. É difícil pra caralho. Ih, foi. Nossa, não foi, véi. Catch me if you can. Ganhei 5 relíquias. Pegar um de safira, mas não é o suficiente, né? Vamos pegar de ouro. Foi por 4 segundos. Não era 49? Meu Deus. Só vai. Tenta fazer graça. Foi. Ai, meu Deus do céu. Caralho, véi. Que fase capeta, véi. Pega. Obrigado. E foi. 1,16. Mais um. Ganhei 10 relíquias. Tá? Foi quase metade. Tiveram, sim, algumas fases tranquilas no meu disco. E como eu fiz a DLC, eu poderia simplesmente deixar uma delas sem fazer. Porque eu ficaria com uma relíquia extra. Então, as que eu achava mais complicadinhas, eu deixava de lado por um momento. Pra no final eu comparar as mais difíceis e selecionar a que eu pularia mesmo. De só, mano, as provas de escola servem pra alguma coisa. Enfim. Como se não bastassem as dificuldades, eu ainda tinha um chat que não confiava em mim por nada. Inclusive, já me segue lá na Twitch pra ver as patinas acontecendo, cara. Quase deu merda. Vamos, né? Preciso que você passe hoje até meia-noite? Cara, eu vou passar daqui... Ó, vou falar pra vocês aqui. É nessa. É nessa aqui. Eu vou parar de brincar agora. Só. Só porque vocês estão pedindo muito e eu já mostrei minha habilidade. Enfim. Pode ser. Ou vocês querem mais um pouquinho? Fala aí agora. Tô esperando. Mas não vou esperar muito. Ui. Agora, então? Caralho, que fase longa do cacete, véi. Então tá, né? Tá aí. Platina pra vocês, tá? Eu falei, cara. Eu tava realmente me segurando. Porque, tipo, ah... O pessoal ia gostar de ver e tal. Como é que eu subo na corda e tal. Mas vocês estão se aborrecendo já. Então, bora pra próxima. Humildade é tudo, rapaziada. A gente não pode mostrar o nosso 100% sempre. Lição de vida aí. Mas, irmão. Teve outra fase da ponte que foi questão de orgulho até. E foi fudido de passar. Nessa aí eu tava morrendo, velho. Que isso, cara? Meu Deus, velho. E agora, pô? Eu caio. Mas começou a música que eu vou ganhar. 1 e 3. Mano, é muito pouco, véi. Mano, é muito pouco, véi. Olha as cagadas que rolam comigo. Ah, tem um esquema aqui, ó. Vocês viram ali? Cadê em cima? Calma lá, porra. Me fudi. Devil Trigger é o nome da música. Meu Deus do céu, cara. Caralho. Nossa. Cara, não consigo nem gritar de alegria, tá ligado? Tá maluco. Enfim, como eu falei, só ficaram as mais difíceis. Todas elas estavam sendo um porre de passar. Mas insistindo, com o tempo elas iam. Até que chegou uma hora que eu fiquei entre duas. Vamos tentar um pouquinho essa aqui, vai. É aquela. Se essa aqui é uma das maiores... Ah, foda-se. Tentar ainda, né? Mas... Ah, foda-se. Ih, foi, né? Foi? Continuou? Practice makes perfect. Ganhei 26 relíquias de gold ou melhor. E... Tá aí. A platininha pra gente. Foi tranquilo até. Não foi difícil, não. Da primeira vez que eu tinha jogado esse jogo, eu tinha completado 12 horas. Mas, como eu tinha que fazer basicamente tudo de volta, dá pra dizer que essa platina aqui durou 17 horinhas. O jogo base, no geral, realmente não é tão difícil quanto eu lembrava, não, cara. Mas, pra fazer as relíquias ali, não dá uma dificultadinha, sim. E sim, cara, eu tô ligado que não é no Crash 4 que os caras estorbaram de verdade. Então, pra ver a platina do Crash 4, dos outros dois da trilogia e quem sabe os outros da série, além da saga Souls e outros jogos muito da hora, que nem o Homem-Aranha 2 no final do ano, por favor, ajude os vídeos aqui deixando teu like e fazendo a força aí pro canal se inscrevendo. Comenta o que tu achou também do vídeo, mano. É bem legal mesmo ver a opinião de vocês. Nesse aqui em especial, inclusive, eu tentei deixar o vídeo mais dinâmico ali, porque não tem muito o que comentar da história e, enfim... Fala o que vocês acharam disso aí, beleza? Semana que vem vai ser a platina do Red Dead Redemption 2 a princípio, né? E não sei se vai dar tempo de terminar. Mas se não for isso, vai rolar alguma coisa por aqui, com certeza. Obrigado por tudo mesmo, rapaziada. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto